No próximo domingo, o Circuito de Rua de Mônaco recebe a próxima etapa da Fórmula 1, e além de todos os motivos que existem para os fãs da maior categoria de automobilismo do mundo acompanharem a corrida, a McLaren vai dar ao público mais um motivo. A equipe inglesa fará uma homenagem ao tricampeão brasileiro Ayrton Senna. No último dia 1º de maio, completou 30 anos da morte de Ayrton, quando sofreu um acidente fatal no Grande Prêmio de Imola. O rei de Mônaco, como era conhecido por ter vencido seis corridas no Principado, ganhará a homenagem da equipe onde teve o maior sucesso na carreira. Pela McLaren, além dos três títulos conquistados, Senna teve 35 vitórias e detém o recorde empatado com o holandês Max Verstappen de maior número de pole expositions em sequência, ambos com oito. O carro terá pintura em verde, amarelo e azul, cores da bandeira brasileira, e do capacete que Ayrton corria, e foram escolhidas para refletir a personalidade e sua nacionalidade brasileira, e ganhou o nome de Senna sempre. O diretor executivo da McLaren, Zac Brown, declarou, abre aspas, Fecha aspas Ayrton, 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 Ayrton. Ayrton, Ayrton, Ayrton e Ayrton, 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 Ayrton. Ayrton, 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 Ayrton. Ayrton, 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 A